Olá, bom dia! Essas são imagens de Tianguá, no Ceará, onde o presidente Jair Bolsonaro estará hoje para autorizar a retomada de obras importantes para o Estado. O presidente também vai à Fortaleza visitar a duplicação da BR-222. Esses são os destaques de hoje e veja também. O Amazônia-1, primeiro satélite brasileiro desenvolvido pelo INPE, em parceria com a Agência Espacial e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, será lançado na madrugada deste domingo na Índia. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e Programa Pátria Voluntária lançam campanhas Seja um Voluntário Raro. 26 de fevereiro de 2021, sexta-feira, o Brasil em Dia está no ar. Nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro assina hoje no Ceará três ordens de serviço para a conclusão de importantes obras rodoviárias que estavam paralisadas. E é para lá que vamos agora conversar com o repórter Carlos Molinari. Ele traz ao vivo os detalhes para a gente. Molinari, bom dia para você. Bom dia, Renata Corsini. Bom dia, amigos telespectadores da TV Brasil. Pois é, estou em Tianguá, município de 76 mil habitantes a 310 quilômetros de Fortaleza, onde hoje o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, virão assinar três contratos para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes realize obras que estavam paradas há mais de 10 anos na BR-222. A BR-222 liga Fortaleza a Marabá, no Pará. Aqui em Tianguá, por exemplo, será feita duplicação de pista, conclusão de viadutos. Serão feitas obras também no município de Umirim e também no município de Horizonte, lá, no caso, já é na BR-116. O total dessas obras todas que o DENIT vai contratar ficam orçadas em 88 milhões de reais e facilitarão, claro, a segurança dos motoristas, caminhoneiros e tem previsão de conclusão até fevereiro de 2022. É com você no estúdio, Renata Corsini. Obrigada, Molinari, pelas suas informações. A TV Brasil vai transmitir ao vivo essa cerimônia e o presidente também vai visitar obras na região metropolitana de Fortaleza. Luana Karen traz os detalhes. O presidente Bolsonaro vai visitar as obras de duplicação de 32 quilômetros do Anel Viário de Fortaleza. O serviço vai aumentar a capacidade de tráfego da pista, levando a uma melhor conexão entre os portos do PSEM e do Mucuripe. O investimento é de 257 milhões de reais e a previsão é que a obra, que está com 85% de execução, fique pronta até o final deste ano. O presidente também visitará as obras de duplicação de 24 quilômetros da BR-222, aqui no município de Calcaia. Além de acesso aos portos marítimos cearenses, a via também dá acesso ao complexo industrial de Maracanau. Quando estiver pronta, vai facilitar o escoamento de carga, reduzir o tempo de viagem e o número de acidentes na região. A duplicação da BR-222 está orçada em 182 milhões de reais. Em Foz do Iguaçu, o presidente Jair Bolsonaro visitou uma subestação de Furnas, que vai receber um bilhão de reais de investimentos da Itaipu Binacional. A meta é revitalizar a estrutura que tem mais de 30 anos de uso. Uma aliança que aproxima ainda mais duas das maiores companhias brasileiras, Itaipu Binacional e Furnas. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia, que firmou o compromisso dos investimentos. O estatal, seja ela qual for, tem que ter a sua visão de social. Nós temos que nos antecipar a problemas e ter visão de futuro. A subestação em Foz do Iguaçu opera desde 1984. E os equipamentos estão atingindo o fim da vida útil. Por isso, a revitalização é necessária. Num prazo de cinco anos, Itaipu vai investir um bilhão de reais em Furnas. Ser lá mais uma vez essa parceria com Itaipu, para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, é uma honra para Furnas e algo que está integrado à sua missão. Cerca de 17% da energia consumida no Brasil passam aqui pela subestação de Furnas, em Foz do Iguaçu. Os investimentos são essenciais para garantir segurança energética. A energia é produzida em Itaipu. A parte brasileira é imediatamente distribuída por Furnas a todo o país. A parte que vai ao Paraguai e o país não consome volta ao Brasil e precisa ser convertida ao nosso sistema. Furnas realiza a conversão e a distribuição dessa energia também. Uma subestação como essa é de suma relevância para a transmissão do sistema elétrico brasileiro. Hoje, toda a energia que é produzida em Itaipu e é direcionada para o Brasil, ela passa por aqui nessa subestação. O Amazônia 1, primeiro satélite 100% brasileiro, será lançado da Índia neste domingo, a 1h54 da manhã, horário de Brasília. A partir de domingo, o Amazônia 1 vai ganhar o espaço. A 1h54 da manhã, pelo horário de Brasília, o primeiro satélite totalmente brasileiro, será lançado de uma base na Índia. O equipamento tem 650 quilos e ficará cerca de 700 quilômetros de altitude e vai monitorar todo o território do Brasil. Ele foi desenvolvido com recursos nossos, praticamente 300 bilhões de reais ao longo de vários anos. E ele representa um marco importantíssimo, porque foi completamente concebido, a engenharia de sistemas dele é totalmente nacional e ele incorpora uma câmera ótica desenvolvida também no Brasil e, de certa forma, então, nos dá uma autonomia praticamente plena em termos de observação da terra com essa resolução. O Amazônia 1 vai gerar dados, por exemplo, para o monitoramento da região costeira, reservatórios de água, florestas naturais e cultivadas. E a base das informações estará disponível para a comunidade científica e órgãos governamentais. É um satélite que poderá ter múltiplas funções. Essa plataforma pode apontar para a Terra, que é para fazer o imaginamento da Terra, ou pode apontar para um planeta, que seria uma missão científica. A Petrobras fechou 2020 com lucro líquido de 7 bilhões de reais. O balanço divulgado pela Petrobras trouxe alívio diante das incertezas econômicas de um ano marcado pela pandemia. No último trimestre de 2020, o lucro da estatal foi de quase 60 bilhões de reais, resultado recorde para um período de três meses. O bom desempenho aconteceu por uma série de fatores, como a alta do preço do barril do petróleo no mercado internacional e a valorização do real frente ao dólar. O relatório também mostra que o fluxo de dinheiro no caixa da Petrobras foi de quase 30 bilhões de dólares, o equivalente a 160 bilhões de reais. Foi o maior resultado nos últimos dez anos. E um dos fatores que contribuíram para esse saldo positivo foi a venda de ativos, ou seja, de bens que a empresa possui, como campos de petróleo e refinarias. O balanço também mostra que no ano passado, o lucro líquido da Petrobras foi de mais de 7 bilhões de reais. Este é o último resultado financeiro sob a direção de Roberto Castelo Branco, que assumiu a presidência em 2019. Em março, o executivo será substituído pelo general Joaquim Silva e Luna, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O convite que fizemos ao senhor general Silvio e Luna para presidir a Petrobras visa uma nova dinâmica àquela empresa. E pode ter certeza que todos aqueles que dependem do produto da Petrobras vão se surpreender positivamente com o seu trabalho quando ele lá assumir. A Caixa Econômica Federal, líder nas contratações de crédito imobiliário, lançou uma nova modalidade de financiamento com recursos da poupança. A nova modalidade de crédito imobiliário da Caixa começa a valer na segunda-feira, 1º de março, e vai funcionar assim. O valor contratado para o financiamento da casa própria será corrigido pela taxa referencial, a TR, que hoje está zerada, mais a remuneração adicional da poupança, que atualmente está em 1,4%, e mais uma taxa de juros que varia entre 3,35% e 3,99%. Com isso, no total, os juros não passarão de 5,39% ao ano. Esse limite vale enquanto a taxa básica de juros estiver em 2% ao ano, já que a remuneração da poupança representa 70% do valor da Selic e pode variar junto com ela. A Caixa vai financiar até 80% do valor do imóvel novo ou usado por até 35 anos. O presidente do banco, Pedro Guimarães, afirma que a poupança da Caixa tem hoje um saldo de mais de 387 bilhões de reais e acredita que o atual cenário favorece a aquisição do imóvel. Nós temos um momento muito importante para financiamento imobiliário, compra da casa própria, do apartamento. Ou seja, essa conjunção de uma taxa de juros baixa, a menor da história, e os valores dos apartamentos e das casas ainda relativamente baixos. Saúde agora. O ministro Eduardo Pazuello detalhou as principais ações do governo no enfrentamento à pandemia de covid-19. O atendimento imediato, ou seja, assim que surgem os primeiros sintomas da covid-19, a habilitação de leitos com reforço de equipamentos e de profissionais de saúde e a vacinação, são, segundo o ministro da Saúde, as três principais ações no combate à pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, os estados já receberam mais de 13 milhões de vacinas, o suficiente para imunizar todos os idosos de 60 anos ou mais institucionalizados, e outras pessoas acima de 90 anos. O próximo público atendido deve ser o de idosos com mais de 80 anos e o restante dos trabalhadores de saúde, que ainda não foram vacinados. Para garantir a imunização, o Ministério também abriu, nesta quinta, novo processo para a compra de 460 milhões de seringas e agulhas. O esforço para colocar 13, 14 milhões de doses ainda em fevereiro, em 30, 40 dias, 30 dias, 35 dias do início da campanha, isso é realmente uma vitória do nosso país, com a produção própria, em alguns casos, com a importação, em outros, e com a capacidade logística de distribuir isso para os estados e para 5.570 municípios. Acredito que nós teremos capacidade de vacinar a metade da população vacinável do país até a metade do ano e a outra metade até o final do ano. O Ministério da Saúde também confirmou a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin produzida na Índia. As primeiras 8 milhões de doses do imunizante devem chegar já em março. Em abril, chegam outros 8 milhões de vacinas. O último lote com 4 milhões de doses chega em maio. No quadro Carrinho de Compras dessa semana, vamos falar das plantas alimentícias não convencionais. As folhas verdes são ricas em ferro, fósforo e cálcio. No país, são 50 espécies. As plantas alimentícias não convencionais, panques, crescem espontaneamente em qualquer lugar. Muita gente confunde até com ervas daninhas. Mas, na verdade, elas são muito nutritivas. A rúcula, por exemplo, já foi considerada uma erva daninha. Hoje, é um dos vegetais mais consumidos pelos brasileiros. Ah! Aqui tem uma panque típica do Maranhão, a vinagreira, que faz o famoso arroz de cuchá. A vinagreira tem muito ferro e fóssil. Também é uma fonte de fibras e proteínas. Faz bem para as cólicas intertinais, pressão alta e fortalece a imunidade. Você pode consumir as folhas e as flores da vinagreira em sucos, saladas e molhos. Outra forma comum de consumo é o chá. Segundo a Embrapa, existem cerca de 50 espécies de plantas alimentícias não convencionais no Brasil. E trabalhar com panques pode ser uma boa fonte de renda para pequenos produtores. Se você tem interesse nesse assunto, a Embrapa oferece curso online gratuito sobre como cultivar essas plantas. Saiba mais no site da Embrapa. O Dia Mundial das Doenças Raras é comemorado no dia 28 de fevereiro. Para marcar a data e incentivar o voluntariado, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou nesta quinta-feira a campanha Seja um Voluntário Raro, em parceria com o programa Pátria Voluntária. O Brasil possui cerca de 13 milhões de pessoas com alguma doença rara. A campanha quer incentivar a criação de uma rede de voluntariado em prol das famílias e dos pacientes. Durante o lançamento da campanha, a ministra Damaris Alves anunciou a instalação do Comitê Interministerial de Doenças Raras e a inclusão do rol Doenças Raras nos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Os raros podem ligar no Disque 100 e as famílias podem ligar no Disque 100 para denunciar descaso, violação de direitos. Nós temos agora uma ouvidoria nacional com uma marcação direta para os raros no Brasil. A filha de Sandra Santos faleceu por causa da fibrodisplasia ossificante progressiva. Mariana Santos era voluntária e ajudava outros portadores da doença. Uma oportunidade dessa, onde a gente tem aí várias autoridades nos escutando e com essas promessas a gente vê que eles estão atrás mesmo de ouvir os raros, é um sonho. A primeira-dama e presidente do programa Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, destacou a importância dessas ações para os portadores de doenças raras e seus familiares. O nosso propósito aqui é compartilhar informação e fomentar conhecimento. Dessa forma, estamos contribuindo para diminuir o preconceito relacionado a essas doenças. As reportagens de hoje também estão nas nossas redes sociais. Fique agora com imagens que foram destaque essa semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.